Música Eu sou o Dealer Dilton Auto Sales, a lua do amnibus festas do Santos Natal 2022, no Feliz do Ano Novo 2023. Espero o Natal no Tina Fóndene, na fati lorik Solok no Domi no Pash Baita Hoto. Ecos Festa do Santos Natal e Feliz do Ano Novo Baita Hoto. Música 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 Música